Música Estamos diante de um quadro que representa Maria, a Mãe de Jesus, chamado Mater Misericordia, Espes Nostra, Salve. Mãe da Misericordia, sede a nossa esperança. Esse quadro foi pintado por Cláudio Pastro, pintor que fez toda a decoração da Basílica de Nossa Senhora em Aparecida e está aqui na casa do Comunidade Claretiana de Batatais. E nessa Semana Santa, ele é muito sugestivo. E também nesse momento de pandemia, de quarentena que nós estamos vivendo, por causa do coronavírus, ele representa Maria nos seus braços, Jesus, e um olhando para o outro. Só que Maria, se você presta atenção, ela olha para você, não para o Cristo. O Cristo olha para ela e ela olha para você. Qual que é o sentido disto? Ela é a Mãe de Jesus e ela olha por todos nós. O Filho olha para a Mãe e a Mãe olha para nós. Então que nessa Semana Santa, Maria possa também olhar por você. Que nesse momento da pandemia, do coronavírus, a Mãe de Misericórdia seja a nossa esperança. Amém.